MÚSICA da cidade de Moarama, Gervarino Moreno para receber o seu prêmio, Gervarino Ardo, nas mãos do Maldupio, diretor do Rodeiro Maldupio, do Banc, do Homem à Tocha, o Frasco Caracol, do Dandala, E eu pego um gajo depois. O Moarama, quarto lugar do Rodeiro da Escovã, 2010. Parabéns aí! Terceiro lugar, vamos combinar, Terceiro lugar, da cidade de Nova Cantu, 266 metros, Antônio Marcos Borges, terceiro lugar. Maurício Marçalos, delegado aí o prêmio. Aí Maurício Marçalos, delegado ao Borges, aí o prêmio. Maurício, entregado o prêmio da nossa. Maurício Marçalos, secretário da agricultura, o prêmio da região. Terminamos o vice-campeão Escomã, ano de 2010, 50 anos de Mamorê. Com 217 pontos somados da cidade diretana do estado do Paraná. Débora Silva Pinto, pra receber o prêmio vice-campeão da Escomã. Diretamos a vice-campeão da Escomã 2010. Envieja o José Valtarrão. É um mundial político, um mundial político. E aí, a nova região que vem! Cribe! Cribe! E aí, tá com o Cribe! 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 Todos os dias só caindo o banho em a série final E só um... Só um 417 pontos e dão Da cidade de Chambé comendo o... Milson dos Santos O campeão, o campeão, o campeão da Espanha Vem aí o campeão da Espanha 2010 É o Milson, vamos a Raldina campeão E a vice-prefeita Márcia Amadouro do 2 E a dona Rosinha ao lado do esposo também Da dona Márcia, o seu palo do joelheiro Seu palo da viola Aí eles pagam, aqui os quatro pagam ao campeão A roupa do Giovanni Haddad, nosso campeão do lado do top E nossa bota é nome G5 e menos, nossos patrocinadores Aí Alguém fala uma coisa Alguém fala o orelha Cerramos Perfeito, alguma coisa a dizer Alguma coisa a dizer Desenvolvimento O povo vai ouvindo O público e compareceram a todas as pessoas que nos ajudaram e que participaram desta grande festa A Jéssica Santos de Espanha E a comemoração dos 50 anos É uma alegria Grande estar na frente da administração desse município Poder comemorar esses 50 anos de vitória 50 anos de luta 50 anos de sucesso de Mamborê Abraço a cada um E fiquem todos com Deus Obrigado minha querida Mamborê Por mais uma vez estar ao lado de vocês Meu grande amigo e prefeito Henrique A nossa primeira dama Dona Rosinha A nossa vice-prefeita Dona Márcia Em nome do seu esposo Fica aqui o meu abraço Em nome de toda a comissão organizadora Em nome de todos os profissionais Porque 50 anos Mamborê Não fazemos todos os dias E quando fazemos E temos Somos respeitados pelos aqueles que trabalham por nós Pela gente Como é a nossa prefeitura municipal Câmara municipal Mamborê é uma cidade feliz Foi muito bom estar com vocês Ficar com vocês Porque 50 anos Não é todo mundo que tem o privilégio de comemorar E eu tive a honra de estar Ao lado de todos vocês Um grande abraço Porque afinal de contas Já são 7 anos que eu estou aqui E o meu prefeito Riquinho Já me trouxe 4 vezes E eu estarei sempre grato Por estar sempre ao lado de vocês Até um dia se Deus quiser E ele quer Estaremos em 2011 Segura Cavalo da mansão na esporatona No pontapé Carne é o quarto de faca Pois eu como de cunhé O meu defeito é gostar de rodar E cachaça Moda de viola E o tardo E o chumunhé Estou na Objetiva TV Imagem sem limite Seja o que Deus quiser